Olá, você está assistindo a quinta edição do Boletim Especial da CPI da Corrupção. O depoimento do vice-governador ao Ministério Público, exibido na última sessão da CPI da Corrupção, foi considerado gravíssimo pelos deputados. No vídeo, Paulo Feijó reafirma que recursos doados à campanha Dia da Cruzes ao Governo do Estado foram desviados e que a própria governadora teria afirmado que campanha é o momento de fazer poupança. Interesse muito claro de algumas pessoas de estar me enriquecendo e algumas me colocaram de forma muito clara. Campanha é o momento da poupança. É gravíssimo uma palavra do vice-governador num depoimento oficial ao Ministério Público Federal. É evidentemente que isso aí é um fortíssimo indício para a abertura imediata do processo de impeachment. A gravidade é ali uma fala entre ele e o senhor Rubem Bordini, o coordenador financeiro da campanha Dia da Cruz, dizendo que esse dinheiro foi recebido pelo marido da governadora. Esse dinheiro não chegou na campanha. Esse dinheiro foi utilizado para enriquecimento. Apesar da gravidade das denúncias de Feijó, o relator Cofi Rodrigues não quis assistir o vídeo e deixou o plenarinho onde estava acontecendo a reunião. A base da governadora também não compareceu à reunião da Comissão Especial do Impeachment convocada para ouvir os representantes do Fórum dos Servidores Públicos. Isto é inadmissível. Deu para entender por que os deputados da base do governo saíram assim que foram à mesa a relatória e o presidente. E também o presidente não aceitou o pronunciamento meu, do deputado Raul Ponte, que estávamos só querendo fazer a seguinte pergunta. Quando é que a gente se encontra de novo, deputado? Reunimos um terço, como manda o regimento, de parlamentares e não fomos respeitados pelo presidente. Se recusa a ouvir o Ministério Público, se recusa a ouvir as gravações que geraram a aceitação do processo pela Casa, pela Procuradoria da Assembleia e de onde sairá esse relatório? É porque já há a montagem do nosso ponto de vista aqui e infelizmente nós estamos caminhando aqui para uma grande farsa e numa situação que é inédita na história do Rio Grande. Ao falar na comissão, a presidente do CEPERS, Rejane de Oliveira, denunciou que foi vítima de agressão. Rejane também colocou sob suspensão a relatora da Comissão Especial do Impeachment, deputada Zilá Breitenbach. Um carro branco passou, diminuiu a velocidade e eles atiraram alguma coisa contra mim. Ele laçou a minha perna e conseguiu laçar a minha perna. Eu tentei olhar a placa do carro, o carro não tinha placa. Então isso nos deixa bastante preocupados e avaliamos que o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa se caracteriza numa farsa. Veja bem, o presidente da comissão de impeachment é o líder do governo. A relatora da comissão de impeachment é a deputada Zilá, presidente do PSDB, partido da governadora que deve estar sendo investigada. Eles querem tornar esse processo apenas um relatório. Nesta segunda-feira, a CPI deve ouvir os primeiros depoimentos de Estela Mari Simon e Sérgio Burgmann, ex-presidentes do Detran, além de Sérgio Filomena, atual presidente da autarquia. Nós queremos esclarecimento, nós queremos a verdade. Fora a linheta! 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 Fora a l